O conceito da LR A LR é um fabricante alemão de produtos de uso cotidiano que te permite comprar diretamente os seus produtos a preço de revenda. São produtos de uso diário de elevada qualidade que podes comprar com grande desconto por pão de dinheiro. Mas a LR também te permite divulgar os seus produtos junto com os teus amigos. Dessa forma, eles também vão comprar dinheiro ao adquirir produtos de qualidade. Por recomendar a LR, vais receber uma percentagem do valor das compras de toda a tua equipa. Mas não fica por aqui. Como prémio, por divulgar a LR, podes estar a conduzir um automóvel em pouco tempo. Este conceito parece-te interessante? Entre em contato com a pessoa que te indicou este vídeo para mais informações.